E na PUC eu tive uma reunião com os professores da reitoria. E o filho da reitora perguntou assim para mim, presidente, será que eu posso usar na Copa do Mundo a camisa da seleção brasileira verde e amarela? Porque ele queria utilizar a camisa e estava com medo porque quem usa é bolsonarista. Então eu queria pegar essa bandeira aqui para dizer para vocês, nós, nós precisamos resgatar essa bandeira, que essa bandeira é do povo que trabalha em todo este país. Essa bandeira não é de fascista, essa bandeira é de quem trabalha, essa bandeira é das mulheres, é dos negros, essa mulher é da sociedade brasileira. Portanto, nós temos que ter orgulho de usar nossa bandeira e daqui para frente eu vou usar. Minha bandeira é vermelha e tem uma estrela guia. Essa é a estrela do meu partido. Tem música, tem hino, tem manifesto. Um forte abraço! Olha aí, olha aí!